Eu comprei uma grande bonhada que estava empastada no norte mineiro Comprei mil e quinhentos novilho e junto a boiada vencei meu carreiro Transportei este gado por terra atravessando serra no burrão ligeiro Pra evitar de conversa fiada e comprei a boiada e paguei a dinheiro Pra tirar o gado da mangueira eu abri a porteira e sortei no estradão Mas a filha do fazendeiro com o olhar morteiro me assinava a mão Eu saí tocando a boiada com forte espancada no meu coração Se a saudade me aperta bastante eu repito o berrante tremendo o sertão 15 dias tocando a boiada pra deixar as estradas de milagreais Com a poeira daquele sertão meu coração padecia demais Em São Paulo eu vendi o meu gado e apaixonado eu voltei pra trás Fui de novo ao norte de Minas buscar a menina pro chão de Goiás Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração Com a poeira da mangueira eu vendi o meu coração